A estimativa do PIB do agronegócio de Minas Gerais para 2021 é de 177,1 bilhões de reais. O resultado foi divulgado pela Fundação João Pinheiro, que também mostrou a trajetória de crescimento do setor nos últimos anos. Depois de permanecer no patamar de 110 bilhões de reais, no triênio 2016-2018, o PIB do agronegócio mineiro alcançou 114,1 bilhões em 2019 e 150 bilhões de reais em 2020. O subsecretário de Política e Economia Agropecuária da Secretaria de Estado da Agricultura, João Ricardo Albanês, analisa os dados. Nós tivemos um crescimento da ordem de 18,3% quando comparado com 2020. Esse é um resultado muito positivo e isso tem propiciado para que o agronegócio amplie a participação na economia de Minas. Segundo a Secretaria de Agricultura, o crescimento do PIB do agronegócio está relacionado à valorização das commodities e ao aquecimento da demanda mundial por alimentos. No ano passado, a participação do agronegócio nas exportações de Minas Gerais saltou de 27,8% para 33,2%. Da Agência Minas, Sônia Nery.